CAPÍTULO XI DO MEIO-AMBIENTE Artigo 174. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial azadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal, e à coletividade o dever de defendê-lo, e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público municipal, entre outras atribuições. Inciso I. Promover a educação ambiental, multidisciplinar, em todos os níveis das escolas municipais, disseminar as informações necessárias ao desenvolvimento da consciência crítica da população, para a preservação do meio ambiente. Inciso II. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso III. Preservar a diversidade, e a integridade do patrimônio genético, e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso IV. Definir espaços territoriais, e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração, e a suspensão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso V. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso VI. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida, e o meio ambiente. Inciso VII. Preservar as florestas, a fauna, a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade. Inciso VIII. Prevenir e controlar, fiscalizar e autuar toda e qualquer forma de poluição, seja ela do ar, da água, do solo, visual ou sonora. Inciso IX. Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infraestrutura indispensável às suas finalidades. Inciso X. Estimular e promover o reflorestamento, a proteção das encostas e dos recursos hídricos. Inciso XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Inciso XII. Implantar e manter hortos florestais destinados à recomposição da flora nativa e à produção de espécies diversas, destinadas à arborização dos logradouros públicos. Inciso XIII. Promover ampla arborização dos logradouros públicos, das áreas urbanas, bem como a reprodução dos espécimes em processo de deterioração ou morte. Inciso XIV. Aferir os níveis sonoros, relativos às fontes poluidoras localizadas no município, com vistas a mantê-los dentro dos padrões científicos recomendáveis, obedecendo legislação específica. Parágrafo II. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado, desde o início da atividade, a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Parágrafo III. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujetarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Artigo 175. Os efluentes líquidos e resíduos sólidos industriais produzidos no município, não poderão ser despejados nos cursos d'água ou expostos ao meio ambiente, sem receberem o prévio tratamento, de acordo com os padrões exigidos pela lei ou tecnologia adequada, e a devida licença do órgão ambiental. Artigo 176. São vedados no território municipal. Inciso I. O armazenamento e a eliminação inadequada de resíduo tóxico. Inciso II. A caça profissional, amadora e esportiva. Artigo 177. É vedado ao poder público contratar e conceder privilégios fiscais, a quem estiver em situação de irregularidade, face às normas de proteção ambiental. Parágrafo único. As concessionárias ou permissionárias de serviços públicos municipais, no caso de infração às normas de proteção ambiental, não será admitida renovação da concessão ou permissão, enquanto perdurar a situação de irregularidade. Artigo 178. Cabe ao poder público. Inciso I. Reduzir ao máximo a aquisição e utilização de material não reciclável e não biodegradável, além de divulgar os malefícios desse material sobre o meio ambiente. Inciso II. Implantar medidas corretivas e preventivas para preservação dos recursos hídricos. Inciso III. Implantar estações de tratamento de esgoto doméstico em todo o perímetro urbano, bem como em seus distritos. Inciso IV. Criar programas específicos para o monitoramento da qualidade do ar do município. Artigo 179. As construções residenciais e outras, edificadas às margens da represa de Furnas, das Lagoas do Fundão, do Josino e outras, ficam sujeitas ao estudo prévio de impacto ambiental, na forma da lei. Artigo 180. O poder público municipal, adotará o plano de saneamento básico específico, nas residências edificadas às margens das Lagoas do Fundão e do Josino, de modo a não permitir a poluição dessas águas pelo sistema de esgotos sanitários existentes. Artigo 181. As elevações naturais, bem como os morros e as encostas não tombados como patrimônio público, localizados às margens das Lagoas do Fundão e do Josino, não sofrerão a ação de desaterramento, conforme dispuser a lei. Artigo 182. Fica o poder público municipal autorizado, em conjunto com os proprietários de terrenos às margens das Lagoas do Fundão e do Josino, dentro dos parâmetros permitidos por esta lei orgânica, a promover a proteção e a restauração das elevações naturais, bem como dos morros e das encostas, não tombados como patrimônio público municipal, de forma a manter o equilíbrio ecológico necessário. Artigo 183. O poder público municipal deverá, na forma da lei, promover a conservação e o reflorestamento das áreas, onde se localizam as nascentes dos rios Formiga e Mata-Cavalo, como forma de preservação e manutenção do equilíbrio ecológico local. Artigo 184. A lei disporá sobre a regulamentação da implantação de indústrias de cal ou calcinação e outras indústrias poluentes, no perímetro urbano e na zona rural.